Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa bomba aqui que soltaram Que alguns, alguns já mencionaram sobre isso, tá? Deixar bem claro, tive uma galera, se não me engano, o Ranger falou sobre O Minerva também falou sobre Então, essa notícia aqui que alguns já esperavam, mas ainda assim pegou muita gente de surpresa O Maurang está fora da próxima rodada do CBLOL Vamos dar uma olhada aqui no que a Kabum escreveu pra gente aqui, tá? E aí ninjas, sabemos o quanto as últimas rodadas foram dolorosas para todos que têm um carinho pela Kabum em esportes Porém, por conta delas, tivemos a oportunidade de passar por momentos realmente importantes para nossa evolução enquanto time E para dar mais um passo em direção a melhor performance Decidimos que, a partir da próxima rodada do CBLOL O jogador Arthur Scarry, que é heróis, assumirá a posição titular na selva Cara, eu tô rindo, mas tipo assim Vocês tem noção que vai ter um Lonelli e um Maurang no Academy brasileiro? Só, só, assim, só parar pra pensar nisso, tá ligado? Vão ter, mano, dois nomes, dois nomes que deveriam ser muito fortes Que são fortes, na real Mas, ultimamente não estavam rendendo Continuando aqui, né? Vocês vão poder ver um pouco do que aconteceu no último final de semana E entender parte da nossa motivação para essa decisão No Vlog Ninja, que estará no ar ainda hoje Estamos muito confiantes que este é o melhor caminho para seguirmos no momento E contamos com o apoio de vocês Tamo junto, Gokabum Que é a fotinha aqui do Scarry Cara, é... Como eu falei, muita gente já esperava essa decisão Devido ao desempenho do Maurang nas últimas rodadas O Ranger, um pouco mais cedo Eu estava acompanhando a live do Ranger Inclusive está até aqui aberto Ele falou que talvez o Maurang Não tenha se sentido muito à vontade com o elenco que ele estava Com os teammates dele Então, ele simplesmente não estava jogando bem Não estava dando o seu 100% Acredito eu, né? De acordo com o que foi dito Então, vamos ver o que a comunidade está achando disso Eu acho que o Shoutana Ele falou sobre esse anúncio Aqui, oficial Maurang não joga ao final de semana no CBLOL E Scarry será o substituto do sul-coreano nas próximas rodadas O que acharam, né? Então, aqui tem a galera comentando Se o Maurang foi a maior enganação do CBLOL nos últimos anos Chegou com o hype de maior contratação da história E agora está indo para o Academy Inclusive tem um post do Revolta Eu vou colocar na edição Que o Talkers compartilhou um dia desse Dizendo que o Maurang ia ser o... Nossa, um grande nome E chegar aqui e ia... Botar pra f... E, mano, não aconteceu nada, tá? Testaria tirar o House primeiro O Midi da Kabum Academy é bom? O time vai melhorar por causa da comunicação Daí ou a Laude pega o Maurang ano que vem Ou ele vai querer sair do Brasil Certeza Tá, será que isso aqui pode ser real? Será que a Laude pode ter interesse no Maurang? Na verdade, pode ter interesse? Pode, né? Pode ter interesse Pegar é outra história Mas eu não sei se casaria bem Eu acho que vai ser difícil substituírem o Krok Por um outro coreano Do mesmo nível Não de gameplay Mas do que ele agrega pro time no geral É, interessante Mas vamos ver Isso que a Kabum disse que o projeto Não visava um split só ou dois Era a longo prazo O longo prazo foi pro cara rapidinho É, foi bem rápido O projeto deveria ter sido com o Scary e Super Kleber Desde o começo O Minerva também falou sobre Falou sobre essa substituição Olha lá O Gacep avisou O doido disso é que devemos ver o Lonely e o Maurang no Academy É exatamente o que eu disse E o pior é que temos junglers e top laners melhores que eles na competição Sim Inclusive tem um vídeo Eu acho que no último Baldy News Eu falei também sobre isso E já se foi o tempo Que esses coreanos Eles enchiam nossos olhos e tudo mais Hoje com certeza a gente tem Players que batem de frente Ou são melhores do que alguns coreanos Que vem pra cá Sinceramente só farmar grana Então é isso rapaziada Essa é a notícia de hoje Eu queria saber o que vocês acharam O que vocês acham dessa substituição Se realmente vai dar melhor Vai dar pior Acho que pior não fica né Na verdade talvez Possa ficar Mas enfim Deixa aí nos comentários Deixa o likezão no vídeo Pra esse vídeo chegar em mais pessoas Não esquece de se inscrever no canal E eu vejo vocês numa próxima É nóis Falou Tchau 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 Tchau